Brasil Flash V internacional aqui em Zurique, na Burregplatz e realmente no local e numa história que é a segunda vez e está tomando uma proporção cada vez maior, agora mais organizado, um local mais confortável e é eles que vão falar dessa tarde beneficente para quem é, da onde veio, o que vocês podem fazer para melhorar, estamos com Paulo e Bárbara Dream Party que vão falar dessa tarde beneficente que é a segunda para falar a verdade, Paulo, começo com você, boa tarde. Boa tarde, é o seguinte, para a gente é um grande prazer estar fazendo essa segunda vez, vocês sabem, vocês acompanharam na primeira, foi um sucesso e era menor o lugar e tudo mais, dessa vez agora fizemos uma coisa maior, chamei minha querida amiga Bárbara para ajudar um pouco, que é importantíssimo, que eu acho que a união faz a força, um sol é legal, mas dois é bem melhor e estamos muito felizes que as pessoas vieram, estão vindo, estão chegando, mas eles chegando, vamos ter muita atração, dança, show, cantor, vai ser realmente bem legal. Evoluiu muito do primeiro para o segundo, fala dessa evolução Bárbara, boa tarde. Boa tarde, River, boa tarde, Brasil Flash TV, obrigado pela presença de vocês, como sempre, estar apoiando os eventos brasileiros aqui na Suíça, isso é muito importante e eu só tenho a agradecer. Então, assim, eu recebi o convite do Paulo para fazer essa festa beneficente, na verdade, vocês já me conhecem um pouco, né? Eu não sou muito dessa história de fazer beneficente, não, porque eu não tenho muita paciência, né? Mas, assim, abracei a causa junto com ele, por isso eu estou aqui hoje, mas, assim, eu percebi que fazer um evento beneficente é algo difícil. É, é superação mesmo, porque, infelizmente, assim, tem muitas pessoas que abraçam a causa, que estão dispostas a participar, a ajudar, a colaborar, e outras pessoas não. E puxam para trás. É, e às vezes, assim, é triste, sabia? Porque eu acho que a gente veio do Brasil e quase todo mundo que chegou aqui tem uma história. E como tem. É, e a gente passou por algo difícil na nossa infância. Então, eu acho que se hoje nós estamos em condições um pouco melhor, não custa ajudar o próximo, se a gente tem condições para isso, né? Então, assim, vou dar um recadinho, né? Então, assim, o meu recado, né, para os brasileiros, não só brasileiros, mas também outras comunidades que vivem aqui na Suíça, é que, assim, se vocês puderem ajudar, ajudem. Não importa que seja no nosso projeto Faça Uma Criança Sorrir, não importa que seja no projeto da Beliver, não importa que seja no Bazar Solidário da Márcia, mas, assim, eu vejo que tem vários movimentos aqui de ajuda. Está todo mundo pronto para ajudar. E eu acho que se a gente puder participar e colaborar, então, assim, eu peço a vocês, ajudem. Nunca esqueçam, nunca esqueçam de onde vocês vieram, das suas raízes. Lembra que você também já passou dificuldade na vida. Então, assim, um pouquinho que a gente der, já ajuda. Então, assim, é só isso que eu tenho para falar. Parabéns. E a gente fala, porque esse projeto, realmente, além da pessoa estar ajudando, hoje a pessoa tem uma grade de entretenimento, que você, como o nosso coreógrafo aqui, que trouxe muito a cultura, representante aqui na Suíça, da cultura brasileira, de balé folclórico, né? Então, quer dizer, essa festa não é mais uma festa que você vem só para comer. É uma festa que você vem para se divertir e para ver coisas de qualidade. Eu fico pelo Paulo. Paulo, fala aí das atrações. É isso mesmo. Na verdade, quando eu falei com a Bárbara e o Bárbara, vamos fazer uma coisa diferente. A Bárbara falou, como assim, Paulo? Vamos fazer uma coisa só beneficente? Sim, beneficente. Mas por que não um pouco de dança, um pouco de música? Por que não um pouco mais? Vamos entretenir mais as pessoas, né? Mostrar um pouco a cultura, que é bem importante, bem interessante isso. E é esse nosso sílio, né? Fazer a festa, ao mesmo tempo poder ajudar. Mostrar o show, mostrar as comidas maravilhosas que se faz. Por que não, né? É maravilhoso isso. A pessoa vem, participa, vê alguma coisa e devagarinho, devagarinho, o show vai ficando no nível melhor. Daqui a pouco está vindo um artista. Pô, gente, olha... Eu conheço o meu povo aqui. Então, olha, na verdade, assim, eu entrei, né, meio que de paraquedas na aventura do Paulo Silva, né? E aí, aqui estou eu. Então, assim, eu também tenho a agradecer ao Negro Jai, sabe? Assim, o Negro Jai, realmente, quando eu falei para ele, né, da minha ideia que a gente estava fazendo, ele falou, não, de boa, estou lá, colada com você. Então, assim, obrigado, Negro Jai. Aí a gente vê quem faz a diferença, sabe? Exatamente. Então, assim, isso é muito importante, a gente vê quem faz a diferença. E a Jane Cruz está aí também, né? E a Jane Cruz também, né? Então, assim, hoje ela também tem outro evento, inclusive, em São Galen, mas ela veio passar por aqui, né, para dar esse apoio, essa força para nós. Obrigada, Jane Cruz. E, assim, temos também aqui o Xande, né? O Xande, é isso. Meu responsável aqui do som e nosso DJ hoje. Com certeza. Então, assim, obrigado. E fora a equipe que a gente tem, super do bem, está jogando atrás. Nós vamos dar uma passadinha na cozinha para ver o que está acontecendo lá. Obrigada, 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 obrigada. Também não podemos esquecer da Prisioneiros do Samba, essa escola de samba maravilhosa de Geneve, que vem lá de Geneve para cá, fazer essa apresentação maravilhosa com a gente, sem cobrar nada, no benefício, está realmente muito, muito legal. Muito obrigado, Prisioneiros do Samba. É um prazer para a gente ter vocês aqui com a gente. Minhas balerinas também, minhas lindas balerinas que estão sempre comigo. A primeira vez eu perguntei logo, gente, vamos lá, vamos fazer, está todo mundo aí para fazer com a gente essa festa maravilhosa. O projeto é Faça uma Criança Sorrida. Então, assim, Faça uma Criança Sorrir. O nome já diz tudo, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Então, eu acho que hoje nós temos que agradecer a todos realmente que abraçaram a causa, a todos que vieram, né? Todos que vieram dispostos a ajudar, sem nenhum benefício. Então, assim, estamos aqui nós unidos pelo bem. Então, assim, a Cláudia Penido, né? Que veio junto com a... Mais você. Mais você. E a escola de samba lá, Prisioneiros do Samba de Geneve, né? Agora. Então, assim, obrigado, Cláudio. Beijão para você. Então, é isso. Tamo junto. Prazer. Gente, Brasil Flash V, né? Já empreitada de Faça uma Criança Sorrir aqui em Zurique. Segunda edição. E daqui não para mais, cara. Parabéns, Paulo. Parabéns, Bárbara. E eu tenho certeza que a qualidade vai aumentar, 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 aumentar. Realmente, a ponto que vocês vão ver que... Várias crianças sorri. É. Várias crianças sorri. Muito legal. Brasil Flash V, World Wide, com Bárbara e Paulo Silva para vocês. Aí, gente. Beijo. E aí. E aí, gente.